Nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, diversos reeducandos estarão participando do Enem PPL, que é o Enem para as Pessoas Privativas de Liberdade. Esse trabalho é organizado pela Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. Eu falo então agora com Júciara Valente, que é coordenadora de ensino da pasta. Júciara, como deve acontecer esse trabalho? Olha, o Enem PPL 2019, ele vai acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro. Em todas as unidades prisionais. E amanhã, sábado, nós teremos o Revisaço, que será a última revisão para as Pessoas Privadas de Liberdade, que fazem parte aqui da Grande Teresina. Nós teremos 8 unidades prisionais que estarão juntas na Casa de Custódia, que hoje é a penitenciária, né? José de Ribamar Leite. E nós teremos essa concentração de reeducandos que terão a última oportunidade de estarem tirando as dúvidas com os professores que vêm, ao longo do ano, ministrando essas revisões, tanto aqui para a Grande Teresina, quanto também para o interior, onde nós conseguimos atender todas as unidades prisionais do interior com as revisões. Estamos muito empolgados, com a expectativa muito grande de que esse ano nós teremos mais aprovações, porque com a busca de conhecimento que a Secretaria de Justiça, com parceria da Secretaria de Educação, vem ofertando ao longo do ano, tanto o preparatório através de aulas gravadas, como as revisões presenciais e também para aqueles que estão concluindo a sétima etapa, que corresponde ao terceiro ano médio em algumas unidades prisionais do Estado.